Bom dia aos amigos que acessam meu canal, aqui é o Adir, vamos falar da sincronização do PagSeguro, que é o site que armazena o dinheiro da Moderninha, da Moderninha Pro, Moderninha Wi-Fi e a Moderninha Simples. Vamos lá que eu quero mostrar a vocês o que aconteceu, né? Da primeira vez eu não consegui, porque eu errei, que a agência é 212, do banco original, e o banco é 0001, 0001, aí seria dígito 0. Só que eu não entendi direito, eu pensei que fosse 000, dígito 1. Aí foi a primeira vez que eu fiz um cadastro, que eu fui transferir um dinheiro de uma escova progressiva para a conta do PagSeguro, para sincronizar, para ela ficar cadastrada lá, porque eu tenho cadastrado lá. Aí pronto, é isso aí. Eu consegui sincronizar, e aquele aplicativo é o aplicativo de transferência, eu consegui sincronizar o meu PagSeguro com o banco original. Na segunda tentativa eu consegui, porque na primeira eu errei, porque eu me confundi que o banco é 212. Ah, não, a agência, a agência é 212, e o banco é 0001, e não 001, é 0001. Aí onde tem a barra para você botar o dígito, você bota 0, porque já que não tem um número, bota 0. Aí por que não tem? Porque só tem um banco só, só tem um. É como o Inter também, o Inter da mesma forma, mas eu não tinha percebido. Então é isso aí, eu só estou dizendo, pode ajudar alguém. E na segunda parte, para sincronizar lá no PagSeguro, aí seria o número da conta. Aí você bota todo o número da conta, e o último número, barrinha, o último número separado, num quadradinho sozinho. Um bom dia para todos. Continue se inscrevendo no meu canal, e dando joinha. E vamos juntos, com novidades no futuro. E vamos juntos, com novidades no futuro.